Meu nome é Paula, tenho sete anos e eu vou ler uma história pra você. O rato é a topeira. Autora, Clarenbeja. Editora, Ciranda Cultural. Disse o rato para a topeira, como vai? Disse a topeira para o rato, vou bem e você? Disse o rato, estou me sentindo triste e carente. Disse a topeira, eu também me sinto descontente. Disse o rato, eu queria poder voar. Como a abelha é o pássaro no ar. Disse a topeira, mas se você voar pelo céu, eu vou sentir saudade, pois ficarei ao léu. Disse a topeira, eu queria poder correr como o esquilo, sobre o sol arde. Disse o rato, mas se você brincar lá fora, vou sentir saudades quando tiver que ir embora. Disse o rato, eu queria poder flutuar como o besouro em seu barco a vilejar. Disse a topeira, mas se você para longe navegar, com quem então poderei conversar? Disse a topeira, disse a topeira, eu queria poder cantar um instante. Como o melro com sua asa brilhante. Disse o rato, mas se você cantar, eis pra beijar o grande gato malvado. Disse a topeira, a respeita vai ficar. Disse o rato, eu queria poder brilhar como o sol no verão arraiar. Disse a topeira, mas se você tiver um brilho intenso, o grande gato malvado vai abrir um olho imenso. Disse a topeira, eu queria poder crescer tão alto quanto a mais alta árvore pode ser. Disse o rato, mas se você crescer tanto assim, sua casinha vai aparecer de uma pequenininha sem fim. Disse a topeira, mas se por acaso se transformar, será que ainda poderemos juntos brincar? Disse o rato para a topeira, disse a topeira para o rato. Não vire um caracol, não vire um ser estrelar, pois não sabemos se vamos gostar. Seja como for, sendo como você é, terá sempre meu amor.